Alô? Eu sou o Estevão? Sim. Olha, eu queria falar para o senhor que seu filho macho é muito bem na escola e... merece ganhar uma calói. Ah, sei, sei. Obrigado pelo aviso. Pronto. Agora é a tua vez. Telefona para o meu pai. Calói Totica e Berlinetinha Para crianças muito criativas. Alô? É o senhor Ronaldo?